Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Salada de pepino oriental com alho e gengibre, vou compartilhar uma receita simples e deliciosa, ótima opção para acompanhar pratos asiáticos, churrasco ou para entrada refrescante, chai-kima-shoka, bora para a receita, kiuri, ni-kutoshoga, 5 pepinos japoneses cortados grosseiramente com a faca e vai quebrando este corte, é o segredo da salada, para pegar bem o sabor e ficar crocante, alho e gengibre, corte a seu gosto, é uma colher de sopa de cada, shoyu, ajinomoto, sal, pimenta do reino, azeite, pimenta carabeleza, óleo de gergelim, vinagre de arroz, sakemerim, molho de pimenta, dore, alho e gengibre no azeite e adicione ao pepino, o tempero, a medida é a seu gosto, adicione todos os temperos e misture sem a colher, chacoalhando a bacia e deixe na geladeira por uma hora, espero que goste desta delícia, ela é simples de fazer e cheia de sabores vibrantes, então daqui mais, bom apetite! E aí E aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.